A dança contemporânea é baseada numa mistura de linguagens artísticas, teatro, vídeo, mímica, habilidades circenses, recursos audiovisuais, cerceadas ou apresentadas em forma de coreografia que não tem seu acervo motor pautado necessariamente nas técnicas da dança moderna. Pode apresentar uma mistura de diversos estilos de dança ou a interpretação das mesmas. Expressão. A expressão é uma linguagem de movimento do corpo. É a maneira pela qual as emoções, as ideias se extravasam por meio de movimentos. A capacidade de expressão corporal desenvolve-se numa espiral de experiências que se iniciam numa interpretação espontânea ou livre, evoluindo para a interpretação de temas da dança formalizada, transpondo-se conscientemente à linguagem corporal. Nesta categoria, pode-se citar a dança criativa e a dança teatro. A dança criativa, ou dança expressiva, foi proposta inicialmente por Rudolf Laban. Esta proposta não preconiza apenas o ensino da forma ou da técnica, mas educa conforme o vocabulário de movimentos de cada um, contribuindo para a formação da pessoa. A dança teatro, proposta por Pina Bosch, desde a década de 70 do século XX, fez revirar o mundo da dança, principalmente por buscar outras formas de expressão para seus espetáculos, que não estivessem necessariamente vinculados aos conceitos e aos movimentos da linguagem da dança técnica da época. Representação A dança representa um elo entre diferentes manifestações culturais. O Brasil, por sua grande extensão territorial e por ser povoado por diversos grupos étnicos, apresenta um acervo rico e vasto de manifestações culturais, que se construíram a partir do encontro, observação e consideração de atitudes, valores, crenças, lendas, danças e hábitos, que contribuíram para a sedimentação da nossa cultura. Esta categoria abrange as danças étnicas, populares e folclóricas. A dança étnica representa a cultura particular de um povo, podendo ter traços da dança ancestral. Possuem códigos e símbolos que representam a identidade de um grupo social. As danças folclóricas são caracterizadas por seu aspecto sagrado e profano. O sagrado faz parte da crença religiosa de um grupo social. Estão presentes em cerimônias religiosas e buscam a ligação entre o homem e sua divindade. As danças profanas fazem parte do cotidiano pagão de um grupo social. Estão presentes em comemorações. As danças populares são aquelas que se opõem àquilo que pertence às elites. São as manifestações de dança que estão presentes na cultura popular. E muitas vezes são remodeladas pela indústria cultural para adequar-se às finalidades comerciais. Lúdico. A categoria lúdica representa as danças que estão presentes nas festas populares. Cujas manifestações representam as danças de salão. A seleção dos conhecimentos a serem tratados no ensino da dança requer uma reflexão crítica e pesquisa sobre a dança a ser tratada. Pois, atuar como profissional de educação física nas diferentes instituições sociais requer um posicionamento teórico sobre o conceito de cultura e análise de suas implicações na constituição da vida social. A análise cultural parte da concepção de que o mundo cultural e social torna-se, na interação social, naturalizado. Sua origem social é esquecida. A tarefa da análise cultural consiste em desconstruir, em expor esse processo de naturalização. É o caso, por exemplo, das danças da mídia, quando produzidas unicamente para atender as demandas de mercado. Acabam reproduzidas de forma acrítica no contexto social. Por isso, há necessidade de análise e reflexão, não só sobre sua transposição direta, como também dos seus significados. Nas aulas de educação física, não basta dançar. É necessário tematizar a dança em questão. Espero que tenham aproveitado a aula. Bons estudos! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti